Tchau, estou aqui para responder a pergunta que me fizeram nos stories do Instagram e a pergunta é a seguinte Como responder de nada quando alguém diz grazie ou grazie mille? Di nulla, di niente, prego ou outra? Bem, existem muitos modos de se responder ao grazie A forma mais comum é o famoso prego Mas di nulla, di niente também são muito comuns, muito utilizados e são sinônimos Nulla e niente significam nada Além disso, você pode dizer per così poco Ou você pode também dizer non c'è di che Existe uma resposta que é em tom de pergunta, mas que não precisa ser respondida E di che? E di che é uma pergunta Mas não é que a pessoa, né? Grazie di avermi prestato il quaderno Grazie di avermi prestato il quaderno E aí a pessoa que te emprestou il quaderno diz E di che? Não é que você vai responder Di avermi prestato il quaderno É uma pergunta retórica, não precisa de resposta É só uma resposta para o grazie Um outro modo pode ser figura que Figura que Figura que é o famoso imagina Só que figura que você vai usar somente quando você tiver intimidade com alguém Quando você se dirigir a uma pessoa por senhor ou senhora Você vai utilizar o se figure Se figure Tá bom? Então intimidade figura aqui Sem intimidade Se figure Lembra da questão de chamar por tu ou por lei Que seria o senhor ou senhora E por último Acrescento aqui A outra pessoa me perguntou Sobre o que significa a expressão Te manquerebbe Te manquerebbe Te manquerebbe Como expressão fixa Não muda É uma resposta Ao grazie Seria Imagina Literalmente seria Faltaria ainda tanto Para que você tivesse que me agradecer Então a expressão é Te manquerebbe É uma resposta Ou Te manquerebbe Altro Que é a mesma coisa Repassando Prego Di nulla Di niente Per così pouco Non c'è di che E di che Figurati Se figure Ci manquerebbe Ou Ci manquerebbe Altro Muito obrigada Por ter assistido Até o final Grazie De haver visto Questo video Fino alla fine E agora Eu espero Seu de nada Aqui nos comentários Qual dessas Dez opções De nada Em italiano Te agradou mais Eu espero ler Aqui embaixo E' E' E'